PS2 teve vários jogos que marcaram minha infância barra pré-adolescente. God of War 1 e 2, Hedgehog Clank, Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5 e é claro um pouquinho de GTA San Andreas aqui e ali. Mas sem dúvida algum o jogo que mais marcou minha história pelo PS2 foi o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. E é claro que isso teve alguns porquês. Você achava o jogo pra comprar em qualquer e toda feirinha. Eu sempre fui um mega fã de Dragon Ball e obviamente eu experimentava tudo que era baseado no anime. Sim, até mesmo Dragon Ball Saga. Quem sabe o que é o pior? Eu gostava. Mas ao contrário da abominação que eu acabei de citar, Budokai Tenkaichi 3 é um jogo bom. E um jogo bom atrai muito público. Resultado, eu tinha sempre uma turminha com quem jogava esse jogo. Bom, eu digo jogar, mas eu não jogava com a galera. Eu destruía ele, arrebentava, arrastava a cara deles no chão onde era o lugar dele. E sempre que eu ouvia aquele... E aí cara, vamos jogar um Dragon Ball Zinho? Não tinha nada que eu alegrava mais o meu dia. Claro que a pessoa que jogou comigo não queria nem mais olhar na minha cara, mas eu tava feliz da vida. Mas tinha uma pessoa de todos os meus grupinhos que conseguia lutar no mesmo nível que eu. Nesse momento a minha namorada deve estar incrédula no que eu acabei de falar. Ela não vai conseguir conceber essa informação. Que? E eu não acredito em você. E eu não acredito. Que proporcionava as partidas mais tensas e mais divertidas que eu já joguei. Meu primo Vick. E a gente jogou tanto esse jogo junto, destrinchou cada gota de conteúdo que poderia sair desse jogo. Que chegou a um ponto que nós mesmos dávamos um jeito de adicionar mais coisas pra fazer. Por meio de desafios. Tipo, destruir todas as estruturas do cenário antes da luta acabar. Só utilizar personagens dentro de uma linha do tempo. Por exemplo, só utilizar personagens na linha do tempo da saga Cell. Ou seja, nada de Super Saiyajin 3 ou 4. E o Gohan só até o Super Saiyajin 2, quando ele era pequeno. E coisa do tipo. Só poder ganhar uma luta através de um choque de poderes. Ou melhor de todo, o vôlei mortal. Pois esse jogo tinha uma mecânica de repater rajadas de Ki carregadas. Caso você aperte o botão de defesa no exato segundo que você vai ser atingido. Mas não tem um limite de quantas vezes essas espéries de Ki podem ser repatidas. Que a regra era, a gente só poderia dar dano um no outro dessa maneira. Então ficava aquela partida super tensa, não esperando o outro errar. Alguns das nossas partidas dava pra você ouvir um podcast inteirinho. Mas tem muito pau na mesma imagem. Até que... Então nem precisa dizer que a gente ama esse jogo. E ao decorrer de vários anos, porque a gente tá ficando velho e baia. Nas nossas várias conversas sobre esse jogo, uma mesma pergunta sempre aparecia. Por que não existe um Budokaita em Kaixo 4? E depois de muita pesquisa, noites em claro e uma meditação... Claro, da minha parte. Porque ele tava muito ocupado com coisas supérfluas na época. Como trabalho, contas, vida social e... Saca só, namorada. Eu cheguei à conclusão de que a Bandai tinha medo de ganhar dinheiro. E de primeira, ele não acreditava nessa teoria. Mas ao decorrer dos anos, sem nem sequer um remaster do jogo mais amado de uma das franquias mais rentáveis da história. Ele passou a concordar comigo. A comunidade passou tanto tempo esperando por um Budokaita em Kaixo 4. Enquanto a gente recebia Raging Blast 1 e 2, Super Tenkaix, Battle of Z, Kinect e Xenoverse 1 e 2. Que inclusive o segundo jogo se recusa a morrer. Kakrot, que é um ótimo jogo, mas ainda assim, não preenche aquele vazio no meu coração. E a gente ficou nessa tanto tempo que a gente tava satisfeito só com um remaster mesmo. Pois até a franquia Budokai ganhou um. Mas o nosso pra sumo, nada. Até que nós tivemos o anúncio de Dragon Ball Fighter Z. Ou Dragon Ball Fighter Z. E a comunidade do DBZ foi ao delírio. Todo mundo falando bem e elogiando esse jogo mega lindo produzido pela Art System World. Com um combate rápido focado em equipes à la Marvel vs. Capcom. Mega balanceado. Abrangindo alguns personagens de Dragon Ball Super. E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz por esse jogo não existir. Eu também fiquei mega triste. Pois esse pra mim era o último prego no caixão do meu querido Budokaita em Kaixo 4. Ah, mas por que teu? Bom meu amigo, Budokaita em Kaixo 3 é um jogo mega desbalanceado. O combate é sim fácil de aprender, mas difícil de se dominar. Amigo, deixa eu começar a se jogar também. Se você dominar o sistema de combate, você pode até dar uma ótima luta. Mas você jogando de vovô com o Han não vai derrotar um godita. Se o cara que estiver usando ele conhecer mais ou menos o sistema de combate. Mas é aí que tá. Isso era divertido no jogo. Mas agora se você quer um jogo com um combate fácil de entender. Você tem o Xenoverse 2. Que até BB consegue jogar. É um combate difícil de dominar e super balanceado. Você tem o Fighter Z. Quer aproveitar a história lendária de Dragon Ball. Bom, você tem o Kakarot. Então eu não via como a franquia Budokaita em Kaixo teria um lugar no meio a estudo. E foi aí que eu larguei mão de vez de ver uma sequência em algum dia. E foi aí que aconteceu. Eu fiquei embasbaco. Incrédulo no que eu tinha acabado. E perguntando se eu finalmente não tinha enlouquecido esperando pelo jogo. Que eu comecei a delirar sobre ele. E eu não fui o único. É internet não acreditar. Eles tão deixando a gente sonhar. Eu mandei pro meu primo. E depois da gente ter um ataque de pelanque em conjunto. A gente ficou se perguntando se aquilo era feito. Eu sei que parece loucura. Mas galera. A gente tava esperando por esse momento desde 2007. E sinceramente a gente se automou a ser ignorado pela banda. E justo quando tudo parecia perdido. Eles dão pra gente esse soco no estômago. E a gente ficou histérico querendo saber mais informações. E foi então que o jogo desapareceu. Caralho! Eu vou dizer uma coisa. Eu absolutamente detesto quando as empresas fazem isso de anunciar o jogo depois de sumirem. Isso vale pra você também, Somnia, com o seu Wolverine. E pra você também, Hair, com o Everwild. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Você tem um público no qual você não deveria fazer isso. Pra com um público que esperou 16 anos por esse jogo. Eu já tava assim. O sonho acabou. Cancelaram o jogo. A gente não pode ser feliz. E mostraram o jogo novamente no The Hollywood Awards 2023. Cara, Dragon Bob não cai até em caixa e 4, fião. Esse novo trailer levou muito das minhas preocupações embora. Os gráficos estão lindíssimos. Melhoraram muito em comparação ao último trailer. O sistema de combate parece estar intacto. E ele vai ter alguns novos incrementos. Como um parry em rajadas de ki. Provavelmente apertando o botão de defesa na hora certa. Que nem no vôlei mortal. Como aqui onde o Vedito dá uma chapuletada num fodento kamehameha. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mas é claro, se você errar o timing, não vai ser muito legal pra você. O sistema de colisão de poder está incrível. Os personagens do Super estão ali. Os clássicos estão ali também. E sinceramente parece que estão jogando anime. Quando a animação ficava boa, é claro. Ou melhor ainda, no filme do Broly. Essa obra de ar. Meu Deus do céu, Akira. Se eu te encontro na rua e com um beijo na boca. Estava perfeito, mano. Eu estava tranquilo. Até que eu me toquei de uma coisa. Esse continua sendo um jogo da Bandai. É a empresa que no auge do Dragon Ball Super. Deixou que o FighterZ fosse lançado com praticamente nenhum personagem daquele anime. No jogo. E quando finalmente chegar. Se você quiser jogar com Goku e Shui Superior, amiguinho. Ótimo. É só pagar 30 pilas. Por cada personagem. Dragon Ball Kakarot. Que era para ser uma celebração das aventuras do Goku. Não tem todas elas até hoje. Sem saga do Goku Black. Sem Torneio do Poder. E só agora está chegando coisas do Dragon Ball Klaas. E só da última saga daquele anime. E o conteúdo do filme. A Batalha dos Deuses foi feito bem nas coxas. Enquanto os fãs imploram para o conteúdo do Super Broly. Que já deveria estar no jogo. Chegar ao game. Eles anunciam uma DLC do Barba. O que não me entenda mal. É um personagem que todo mundo ama. Inclusive eu. Mas enquanto os fãs pedem por conteúdo mais recente. E a única coisa que você entrega de forma decente. É a pior saga barra filme de Dragon Ball Super. Você deixa muito difícil ficar animado para qualquer outra coisa. E o Xenoverse 2 tem esse meme de ser imortal. Pois a Bandai pode ficar farmando as DLCs e novos personagens para sempre. Ao invés de lançar um Xenoverse 3. E ter que entregar todos eles de grátis. Se a ganância dessa empresa conseguiu se infiltrar em todos esses jogos. Que seu núcleo são bons jogos. Eu sinceramente tenho medo do que ela pode fazer com o meu bebezinho Sparking Zero. Pensa bem. Bodokai Tenkash 3 tinha 150 personagens. E um moditório que cobria todo o Dragon Ball Clássico. Dragon Ball Z. Dragon Ball GT. E os filmes do Dragon Ball Z. E até mesmo tinha um personagem de Doutor Slam. Que é de outra série completamente diferente. Que nem precisava estar nesse jogo. Todo esse conteúdo incluso para você. Mas a Bandai não se vê na obrigação de prover tudo isso para você novamente. Pelo menos não de grátis. Agora que até agora eles estão caladinhos sobre o multiplayer em tela dividida. E esse que por outro lado não consta em nenhuma das lojas que o jogo está disponível. E esse modo era simplesmente a alma do jogo. Um jogo que você podia confidentemente sentar no sofá. Chamar seus amigos. E jogar por horas a fio. Mas quem é que vai garantir essa mesma experiência para você novamente? Com certeza não é a Bandai. E depois de todo esse tempo eu percebi que a Bandai não tinha medo de ganhar dinheiro. Ela tem medo de ficar sem conteúdo extra para te vender depois do lançamento. Pelo amor de Deus, Bandai. Eu preciso desimar, meus amigos. Por favor.